Fala, galera! Bem-vindo! Botafogo venceu, né? Botafogo 2, Bahia 1. Muito importante essa vitória, né? Porque a nossa sequência desses 10 primeiros jogos é só pedreira e o Botafogo venceu, e isso é muito importante. Claro, tem muitas coisas a melhorar? Tem, né? Uma coisa que eu não gosto no Botafogo é que, às vezes, recua muito. Então, é muito complicado porque você fica o jogo todo na defensiva. Então, quando você tem a bola, você tem que buscar o ataque. Ontem, pra mim, o Bahia fez uma partida muito boa, né? Acho que o Bahia jogou muito bem, né? A gente não pode tirar o mérito do Bahia, que tentou atacar, buscar o sistema ofensivo. Então, tem também o seu mérito. Não tem só um adversário. E vamos lá. Então, agora a gente tem que usar esses momentos, porque muita gente, jornalista, coloca o Botafogo ainda como favorito. Porque ainda não tem aquelas cerejinhas do bolo, né? Aqueles jogadores diferentes, aqueles jogadores que são craques. Tem bons jogadores. Pô, o Tiquinho realmente vai ser bem útil no Botafogo, né? Tem bons jogadores. Mas aí, quando você vai mapeando aquelas cerejinhas do bolo, é super importante. Por isso que eu sempre falo. O Botafogo tem que buscar o Michael, um jogador que está livre no mercado. O Botafogo hoje tem uma base. A gente pode falar que alguns jogadores não estão entregando. Mas o Botafogo tem uma estrutura. E quando você contrata essas cerejas do bolo, é importante para que realmente o Botafogo cresça de produção e brigue por coisas grandes. Estou muito confiante. Jogo importante, quinta-feira contra o Ipiranga. E vamos para mais uma vitória, né? E, com certeza, o Luiz Castro deve poupar alguns jogadores, já que tem uma vantagem de 2x0. Valeu, um abraço. Quero saber o que vocês acham do Michael. Deixem nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal. Abraço!